Eu sou o Rádio Bernardo e venho aqui para convidar todos vocês para o show que estarei fazendo o Be Free Festival. O Be Free é um festival de cultura alternativa para reunir arte, gastronomia, música em um ambiente pertinho da natureza e cheio de boas vibrações. Conferem as programações nas redes sociais e vem ser livre com a gente. Vem! Be Free Festival, 24 e 25 de março em Tapes. Garanta seu ingresso em www.lagoatv.com.br meu ingresso. Um acidente de moto deixou um motociclista ferido na estrada da Camélia, no interior de Tapes. Conforme informações, o condutor de uma motocicleta Honda Titan 125, de 26 anos, que não teve o nome divulgado, perdeu o controle da motocicleta e saiu para fora da estrada. Uma equipe do SAMU foi acionada e socorreu a vítima, que foi encaminhada ao hospital Nossa Senhora do Carmo. Após receber os devidos atendimentos, a vítima foi liberada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho